Episódio de hoje, a vizinha da patroa ataca novamente. Eu não quero nem ficar lá assistindo, pra ela não ficar olhando pra minha cara lembrando da gente. É isso mesmo, todo cuidado é pouco, cremiuda. Mais tarde. Patroa, que é cremiuda? O que é a campanha tocando? Adivinha quem era? Era ela pedindo pra falar com a senhora. Ela quem? A vizinha. A vizinha brava. Ó, ela tá com a mangueira na mão, dizendo que cortar a água dela, ela quer pedir ordem pra senhora pra ligar na sua torneira da sua garagem. Ah? Não. Não. Quer, quer usar a sua água. Não acredito, não acredito nisso. Olha, você vai falar exatamente assim. A sua patroa viajou, olha, ela viajou. Eu não tenho ordem pra deixar a senhora usar nada. Patroa, como a senhora é inteligente? A senhora acha que ela não vê a senhora entrar, sair, e ela sabe perfeitamente que a senhora tá aqui, dentro de casa. Seu carro tá na garagem? Parece até que eu cometi algum pecado pra tá pagando com essa mulher. Tá bom, vai lá, cremiuda. Vai lá e fala com ela. Eu? Ó, olha o dedinho. Não vou não, ela tá pedindo pra falar com a senhora. A senhora vai lá e diga da sua própria voz. Ai, não acredito que gente ignorante sou eu mesmo pra aguentar. Ai, não acredito que gente ignorante sou eu mesmo pra aguentar.